Olá gurizada, sim, sim, chegamos na última parte do Horizon Forbidden West, levamos 13 partes para platinar nesse jogo e como sempre estamos exatamente no ponto que a gente parou, escolher chamar seus companheiros. Sem retorno aparece, mas não se preocupem, o jogo continua, depois daqui o mundo aberto tranquilo, podem fazer sem retorno porque não podem sair da missão, tem que ir até o final, até o último boss. Então vamos lá, maravilha, chegamos no final, que beleza, hein, 13 partes, um recordinho que fizemos bem rápido. Aqui essa parte, uma última chance de analisar o espectro, não precisa se preocupar com eles, passem reto, não precisa lutar se quiser. Vamos seguindo aqui o caminho. Em resumo aqui seria um caminho para chegar até um boss, um subchefe e depois o último chefe. Entramos na caverna, aqui nessa caverna, a gente tem que chegar lá, então a gente dá uma planada para cá, aquela pedra ali, se vocês caírem não tem problema, tem uma água ali embaixo que dá para voltar, e aí planar ali, essas pedras aqui, só escalar elas, tá? Vamos nessa parte aqui também. Tem mais inimigos. Mas sabe aí, podem ignorar eles, tá? A gente tem que ir lá nessa pontinha aqui, pular para o outro lado, escalar agora na sequência. Aqui é só acertar a flor três vezes, para a gente poder prosseguir. Aqui, a gente passa por cima do pássaro que está caído, é assim mesmo. E ali para o muro, e agora para a direita, tá? Se quiser fazer no lute, tem bastante lute no caminho aí. Não é tão necessário assim, vocês já devem estar reabastecidos nesse momento, né, mas... Fique à vontade. Nessa área grande aqui, a gente tem que ir lá para... Vou mostrar para vocês direitinho, a gente tem que ir para lá, tá? E ali, ó, tem uma coisa bem importante, que a gente vai conseguir o troféu de pegou cinco armas pesadas, tá? Que a gente já pegou quatro até agora. E aqui tem essa arma que a gente nunca pegou, ó. Então, no que... Ela está bem ali, tá? Então, no que pegar ela, não precisa disparar, no que pegou ela, já deu o troféu, tá? Vocês estão seguindo o guia, estão fazendo exatamente o que eu fiz, vocês estão seguindo o troféu agora. Pegou cinco armas pesadas. Se por um acaso faltar uma, eu vou pegar uma outra aqui, é nesse caminho mesmo. Eu vou pegar uma sexta arma, se por um acaso tenha faltado uma para vocês, tá? Mas, se vocês estão seguindo o guia direitinho, já conseguiram o primeiro troféu do vídeo. A gente vai conseguir todos agora, nesse vídeo aí, para fechar essa platina aí. Que beleza, hein? Fizemos muito rápido, os guias mostram que a platina desse jogo leva em torno de 30, 40 horas. Vocês podem ver no PSN Profiles, o PowerPix, tudo em 30, 40 horas. A gente fez, no máximo, 12 a 13 horas a gente conseguiu a platina. Então, bem focado. Agora, a gente precisa passar essa ponte aí, que vocês estão vendo. De pedra, né? Tem que dar a volta pela esquerda aí. Passar por cima e planar. Não se preocupem com a máquina. Podem simplesmente ignorar ela. Continua avançando. Agora a cutscene. Acho que as próximas cutscenes são todas a mesma, parecida, elas subindo assim. Aqui a gente dá a volta aqui. Tem que dar uma trancadinha, né? Está ótimo, o jogo está lindo. Lindo de bonito. Subimos, seguimos por aqui. Esse caminho a gente tem que passar por ali, ó. E essa que é a ideia, tá? Ir naquela pedra lá. Subir naquele metal ali. Isso que precisa fazer nessa área grande aqui, tá? Posso te mostrar antes, para ficar bem claro. Vem os espectros, né? Mas, ó, se caminhar meio longe deles, eles não notam assim, por causa das habilidades que a gente tem, né? A gente fica mascarado assim, né? Tem que dar mais perto agora. Então, como eu já mostrado, ó. Só planar para cá. Aqui a direita e a esquerda. Agora, aqui no final, vai ter outra arma que eu tinha comentado com vocês, ó. A sexta arma, né? Vocês já devem ter o troféu, mas se por um acaso não tiveram. Essa arma aqui conta também, ó. Ela é uma arma diferente que a gente nunca tinha pego, ó. Se eu olhar nas estatísticas aí, você não tá com seis armas. Então, aqui à direita. Vamos subir essas escadinhas. Estamos chegando na parte final, ó. Retorno aqui. É só escalar aqui, ó. Ó, outra que eu sinto parecida. Aqui é só seguir reto. Pra cá, a direita. E escalar ali, ó. Um pulinho aqui planando mais fácil. Ouça que eu adicino igual. Todas elas subindo. Então, aqui no fim, vai ter um subchefe, tá? Ele é bem fácil. Ele é parecido com aquele que a gente enfrentou já. Dentro de um caldeirão. Prepara as flechas aí, né? Então, mas ele é bem tranquilo. É umas duas flechas escoradas nele. Mais uma ou outra. No máximo, já deu. É bem, bem tranquilo. Então, eu tô quase dentro da rede. Só... Faz o melhor que puder. O ult aqui nesse bauzinho é bom antes, ó. Tem um outro na direita. Quando que chegar ali, inicia. Interagiu aqui com o elevador. A gente já chega a cena já. Ó, já dá uma explorada nele já de primeira. Ó, já foi quase um terço da vida. Deixa ele dar os ataques dele. Dá uma desviada. Ó, aí na pausa dos ataques já dá outra. Aí, já foi dois terços. Bem tranquilo. Se não tiver fôlego, pode ir na flecha normal na cabeça. Resolvido. Três flechadas já. Vamos interagir ali com o elevador, tá? Era o Eric. Então, esse elevador, ele não vai até em cima. O trajeto dele vai interromper por um... Por um momento. E aí, a gente tem que continuar aí escalando, tá? É, por esse lado aqui, ó. Vai ter que ir escalando. Ele vai travar. Já podem ir subindo, porque ele vai travar, tá? Ou a salvaguarda de autodestruição da matriz de pressão. Ele está assumindo o controle de vários sistemas. Incluindo o elevador. E agora tem uma sequência de escalar. Escalar. E... Meio longa, né? Mas... No pin dela aí já é o último chefe, tá? E o último chefe, já vou lembrar. Primeira coisa que vocês tem que fazer é escanear ele, tá, gente? Esse é perdível. Esse não tem como achar em outro lugar. O último chefe, tá? Tem que escanear ele. Se não conseguir se esquecer, tem que fazer o jogo todo de novo pra chegar no último boss, no new game mais, tá? Então, não esqueça. Certo? Vou lembrar vocês de novo lá perto, tá? Aqui a gente puxou pra poder continuar escalando. E as marcações amarelas aí, né? E agora escalar essa torre que tá na nossa frente. Algumas partes dá pra ele pela escada. Outras dá pra ir pulando com duas vezes com um X. Tem vários pontos de interação, ó. Aqui já tem um. Normalmente, onde a gente tá faltando escada, dá pra pular com duas vezes o X usando o Gun. Depois da gente analisar o último chefe, eu notei que faltou uma máquina pra gente analisar. E aí a gente vai também analisar ela, tá? Talvez vocês já tenham, Atene. A gente pegou umas parecidas com ela. Depois é... acho que é Galhador. Normalmente a gente vai passar juntos ali, tá? E vai... vai completar todas as máquinas aí. Então... Pra mim, essa foi a penúltima máquina a escanear. Mas provavelmente pra você seja o último. Então chegamos aqui, ó. Aqui já é o último chefe, tá? No que ativar, já começa a luta, tá? Até que o Edicine já começa a luta. E atenção, pessoal. Agora tô falando em letras maiúsculas, tá? Escanee em ele, ó. Primeira coisa, ó. Spectre Prime. Porque vocês viram o nome dele na direita, escaneou. Podem começar o ataque, tá? Então, não se esqueçam de escanear o Spectre Prime. A única chance mesmo no jogo de fazer isso é aqui, tá? Senão tem que fazer todo o New Game mais, tá? Maravilha? E aqui não tem erro nenhum, ó. Fecha as carregadas no ponto fraco, ó. Ele dá bastante oportunidade. Foi metade da vida. Ele deu um efeito aí de relâmpago, ó. Caiu. Vai dar uma chance boa pra nós, ó. Falta pouco agora, nossa fechada carregada. Foi a última. Derrotado. Spectre Prime. Podem. Passando. Fazer o loot nele, né? Fazer o loot nele. E no que interagia ali em cima, naquela luz ali, encerrou o jogo, tá? Terminou a gameplay, ó. Na verdade, nem precisou interagir, né? Só chegar perto, já iniciou as últimas coxines, é isso? Podem ir olhando com calma, né? Curtindo o final do jogo. Estou passando pra gente agilizar, né? Não estão aqui pra ver o que aconteceu, né? Estão vendo pra ver o guia do jogo, né? Então, aí, beleza. Fechamos o jogo. O máximo de aproveitamento possível, tudo, né? E no que a gente, a gente volta direto pra base, aí depois desse load aqui, e aí já caiu o troféu Descobriu Nemesis, que é o último troféu da história, tá? Então, aqui a gente conseguiu o troféu Descobriu Nemesis. E aí, pela minhas contas, estão faltando quatro troféus pra platina. Só tava dando uma conferida aqui no nosso balzinho, se tinha já enxido, mas ainda não. Então, vamos fazer aquele troféu que tá faltando, um deles que tá faltando, né? Que é aprender uma árvore de habilidades, tá? Então, a gente deve ter bastante ponta aí pra gastar. E o que tá mais fácil pra nós completar agora, é o da sabotadora. Então, aqui, vocês comprem todas as habilidades, ó. Que nem eu tô comprando agora. Ó, ganho de ataque silencioso. Aceleração furtiva. Vão comprando todos, tá? Vamos completar todas as técnicas também. Comprem as técnicas. E... Flecha dupla. E agora essa aqui. Melhora em duas vezes e completou, ó. Completamos agora. Conseguimos outro troféu. Aprendeu uma árvore de habilidades. Maravilha! Faltar dois troféus pra chegar pra platina. E aí, a gente vai fazer a última máquina que tinha faltado. Se vocês estão seguindo exatamente o guia, deve ter faltado pra vocês também, tá? Então, faltou uma... Uma... Este aqui, ó. Cortadora. Esse aqui faltou pra mim. Foi o último. E eu vou me teleportar pra esse campo de caça aqui, que eu acho que eu teleporto mais perto. E esse aqui ele não precisa matar, porque a gente já fez todos os troféus de matar as máquinas. Então, eu já devo ter matado ele em algum momento e não me escaneei, né? Então, eu tô só completando. E aí, fim de ficar completo, né? O guia. Faltar alguma... Uma máquina pra vocês. Podem mandar uma mensagem. A gente ajuda a encontrar. Mas, normalmente, nesse ponto do jogo agora, como a gente pegou todos os pescoções, eles vão estar tudo identificados, tá? Então, é só procurar no mapa ali que precisa, mas se vocês não acharem mesmo, manda uma mensagem. A gente encontra juntos, tá? Pra completar todas as máquinas analisadas, né? Então, esse é o troféu que a gente tá indo agora atrás e analisou todos os tipos de máquina. Então, pra mim só falta aquele ali. A gente teve uma interação com ele. Tinha uma quest... Uma subquestion, uma opcional, que ele aparecia, né? Então, tá aqui, ó. Cortador. E aí, beleza. Mas o troféu analisou todos os tipos de máquina. Tá? Então, agora, faltou apenas o farm pra nós, que é... Chegou ao nível 50. Tá? Chegar ao nível 50. E, ó. Eu terminei o jogo no 41. Vocês devem estar por aí. Talvez um pouco mais, se tiveram mais liberdade de jogo, né? Então, dá pra fazer... Tem um... Eu pesquisei bastante sobre farm nesse jogo. Eu não achei um ponto melhor, que é um local que tem... Sempre tem dois mamutes. Os mamutes dão muita experiência, tá? Então, é algo que tu consegue ficar fazendo... Seguido e ganhando experiência rápido, tá? Então... Pra conseguir matar esses mamutes mais rápido, agora o que eu tô mostrando é opcional, tá? Mas eu preferi fazer isso, né? Tô mostrando a vocês essa opção de construir um arco mais forte, tá? Então, nesse faro pântano aqui, tem uma caçadora que vende um arco. E, provavelmente, vocês tenham quase tudo que nem eu pra melhorar ele ao máximo, tá? Porque esse arco melhorado ao máximo é duas flechadas ou, às vezes, uma só já mata os mamutes de primeira, tá? Então, facilita o farm. Então, eu tô pegando ele. Se vocês quiserem fazer também, eu sugiro que façam, né? Porque fica bem mais rápido. Ele vai dar muito mais dano que o arco que a gente tá agora. Então, é só marcar a caçadora ali no mapa. Aqui à direita. Esse é o cozinheiro. Não tá com fome agora ou não? É pra aquele lado direito mesmo. Me atrapalha um pouco. Sabe como é que é a marcação desse jogo, né? Agora é pra cá. Ali vai tá a caçadora. Vou mostrar qual é. Se vocês quiserem fazer, eu sugiro que façam. Vai ficar bem mais rápido o farm, que a gente vai matar mais rápido. Vai gastar menos matéria-prima, tá? Então, o arco é esse aqui, ó. Aliás, comprem essas duas bobinas aqui também. Isso é tudo sugestão, tá? Comprei duas dessas aqui, ó. Dando a longa distância mais 25%. Comprei as duas. Ó, eu comprei as duas. E o arco é esse aqui, ó. Vou mostrar direitinho. Arco de precisão delta. É esse aqui, tá, gente? Esse aqui, a gente consegue o pile no máximo. Porque aqueles rabos de macaco, aquelas coisas todas. Eu falava que vocês, ó, peguem isso. Que isso aqui vai ser uma boa. A gente vai usar agora. Só que tem dois itens que a gente certamente não vai ter nesse momento. É muito provável que não tenha. Mas que é muito fácil de pegar também. Que é esses aqui, ó. É um coração de devastador alfa. E um coração de mamute alfa, tá? Tremodonte alfa. Os outros tons vocês vão ter se vocês seguirem o guia. Tinha aquela arma do pássaro. O rabo do macaco. Todas aquelas coisas. Né? Então, vamos lá. Se vocês não tiverem também, vocês conseguem comprar. Eu vou fazer o farm rapidinho. O local de tremodonte é esse aqui, ó. Pra gente pegar o coração dele, tá? Ó, mostrando onde é que é. E a gente já sai nessa fogueira aqui, ó. Pra pegar o coração do tremodonte alfa. Os alfas, eles têm a chance maior de aparecer à noite, tá? Então, vocês se teleportem pra lá. E se não for noite. Agora já tá à noite. Ó, eu tô fazendo. Isso aqui foi a primeira vez que eu fiz e eu já consegui, tá? Aqui é bom porque tem um mamute só. Se não for noite, vocês vão em um abrigo. Tem uns abrigos. E nos abrigos tem uma fogueira que consegue passar o tempo. Passar o tempo, tá? Pra noite. Então, já vi que é um tremodonte alfa. Ó, essa aqui é realmente a primeira vez que eu fiz e já deu certo, tá? Ele deu o... Ó, um tiro carregado desse, ele tira no alfa, ele tira metade da vida, tá? Mas com o arco que a gente tá pensando aí, ele vai tirar quase toda. Vai ficar... Ou vai tirar toda, até, né? Ó, precisa mais flechas pra conseguir. Por isso que eu tô sugerindo que a gente faça esse arco aqui pra fazer o farm final, tá? Então, esse aqui foi o primeiro que eu matei, ó. Vou fazer o loot nele e já tá ali. O primeiro item, ó. Segundo. Coração de tremodonte alfa. Beleza. Vou mostrar pra vocês conseguirem um outro coração, onde que fica, tá? Esse aqui me levou umas três, quatro vezes pra conseguir o coração deles. É aqui, ó. Ó, aqui é a base, pra vocês terem a referência, né? Aqui é a nossa base. Então, ele é bem na esquerda. Aqui, ó. Os devastadores, tá? E vamos pra essa fogueira. Mesma coisa. E aí, estejam à noite pra eles aparecerem o alfa, tá? Então, nesse lugar aqui já tem um alfa. E ali já tem outro, ó. Então, fica rápido pra fazer o farm, tá? Do coração deles. Isso aqui precisa de dois corações aí, tá? Como já tem dois aqui, a chance é bem mais rápida de conseguir. Nossa, é reflexada. Vamos, flechada. Agora sim, dispara o escorado. Aí, depois que pegar o coração deles, e se não tiver no outro, vocês voltem pra fogueira. Salvem o jogo, botem o salvar rápido. E coloquem reiniciar jogo salvo, tá? Aí, vocês vão aparecer aqui de novo. E os devastadores vão estar no local outra vez, tá, gente? Então, eu vou dar uma cortada aqui. Porque eu já peguei um coração ali, vocês viram, né? E na terceira vez, eu já consegui o outro coração, ó. Então, já foram os dois. Já podemos fazer o arco melhorar ao máximo. Ó, tô indo na bancada. Um abrigo ali. Tá mais perto, vou dar uma passeada. Então, relembrando. Ah, se vocês não conseguirem o coração todos de primeira, voltem na fogueira. Salvem o jogo, salvem o rápido no triângulo. Voltem reiniciar jogo salvo, que eles vão aparecer novamente aqui, certo, pessoal? Isso vai dar umas duas ou três vezes, já vão conseguir o coração. É bem rápido. Tendo todos os itens, então, vamos pra bancada. Vamos melhorar o arco ao máximo. Que aí vai ficar bem mais fácil fazer o farm pro final, tá? Ó, aqui quero, ó, sentar e avançar a hora. Tava mostrando pra vocês, tá? É ali que avança a hora pra noite ou pro dia. Então, agora vai dar pra melhorar o arco no máximo. Já temos tudo, ó. Esses núcleos de marco vocês devem ter também. Aqui que era a cauda de rabote, ó. Precisava de duas. E a cauda de tirânico que foi pra vocês pegarem também, ó. Canhão de ave e tempestade. Aqui, ó. Rastejador. Nervo de rabote, também a gente tem já. E aqui vai os corações, ó. Beleza, ele tá no máximo. Tá, ele dá muito dano. Vamos botar as bobinas nele também já. Aquelas duas que a gente comprou. Já é equipado ele, né? Vamos botar as bobinas, ó. Essa aqui de longa distância. Aí botar nas duas vai dar mais 50%. Lembrando que a longa distância vocês tem que estar 30 metros ou mais do inimigo, tá? Então, dá pra ver pelos passos, assim. Tem que estar longe. Basicamente tem que estar longe, né? Pra poder ativar o efeito. E aqui eu vou pegar a bobina do outro, que é o de dano de furtividade mais 25, tá? Podemos pegar. A gente não vai usar mais aquele arco, porque agora é só o farm pro 50. E eu vou mostrar pra vocês, então, onde é o farmzinho. Lembrando que aqui eu acho melhor avançar pro dia. Porque a versão do mamute... É... A versão mais forte do mamute leva mais flechas pra macai. E eu acho que não vale tanto a pena, assim, a diferença de XP. Então, aqui é melhor o dia, porque é muito raro eles aparecerem o alfa de dia. É... Normalmente é a noite, tá? Acho que os alfas dormem. De dia, aparece a noite, tá? Aqui peguem os músculos de máquina que vocês precisam também. Já peguem todos, tá? Pra fazer o farm. Então, estamos prontinhos. Então, o local é aqui, ó. Porque nesse local aqui sempre aparecem dois mamutes. Sempre tem dois mamutes. Então, fica bom pra fazer o farm, tá? Aquele ali é o local e essa aqui é a fogueira, tá? Vamos pra lá e eu vou mostrar pra vocês como faz. O farm, assim, ó. Nesse que eu tava aqui, 41, levou em torno de uns 30... Uns 30 minutos, eu acho. É. Em torno de 30 minutos pra fazer até os 50, tá? Então, eu não vejo como sendo algo longo aí. Vou botar um somzinho, alguma coisa. Mas, afinal, é o último esforço pra conseguir a platina, né? É. Sendo sincero, levou uns 30 minutos, sim. Então, no que a gente saiu, tá marcado ali, ó. Vou mostrar pra vocês como eu fiz. Ó. Já que a gente tá chegando ali. Então, o arco é nessa flecha aqui e selecionem disparo escorado, tá? Não se esqueça. É aquela flecha ali que vai ser de precisão, né? E selecionem disparo escorado, que é a habilidade que a gente vai usar no R1, hein, né? Então, aqui já tem um, ó. Certifique-se de estar a 30 metros dele, pelo menos, pra ativar, né? E aí tem o ponto fraco da barriga. Olha só quanto dano deu. Já foi quase tudo. É só acertar um outro ponto fraco e tá pronto. Aí, ó. Duas flechadas, matamos eles, né? Muito rápido. E aí tem um outro pra cá, tá? Eles dois... Às vezes eles estão um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, mas sempre tem dois. Ali tá o outro. O outro nos viu. Né? Então, a flechada na barriga é boa porque explode ele e... E ele pega fogo e vai mais rápido, né? E depois que vocês matarem os dois, façam o loot nos dois, tá? Pra pegar mais músculo de máquina e pegar... Tem um outro... Essa flecha usa outra coisa. Lodo volátil. Ela usa pra ser feito também e dropa deles também, tá? Então, essa é a outra vantagem de fazer isso aqui, esse farm. Por isso que eu disse não. Não achei um lugar melhor pra farmar pro nível 50. Porque droga tudo neles, né? Eles dropam bastante músculo de máquina também. Se por acaso acabar... É... Só pegar ali no abrigo, né? Tem um abrigo bem perto. Se passar o tempo e começar a anoitecer, vocês veem que começou a aparecer aí o alfa, passem o dia também. Voltem no abrigo, passem o dia. Aí. Fazemos o farm nos dois. E aí aqui é o seguinte. Depois de fazer os dois, volta, chama o pássaro. Tá? E vocês precisam se afastar desse local. Em torno... Aí a gente marca, ó. É aqui que a gente tava, né? Vamos voltar. Mostrando todo o farm, tá? Ó, você pode usar aquela torre ali como referência. Passando mais flechas, ó. Esse aqui. Aquela ali, né? Flecha de precisão avançada e selecione o disparo escorado com o analógico. Então, marquem o local, ó. Se estão vendo ali na direita do vídeo, o númerozinho aumentando, ó. Quando vocês chegarem entre 120 e 130, vocês podem voltar. Tá? Ó, deu 120, 130, pode voltar. Porque eles respawnam nessa distância, tá? Entre 120 e 130. Aí eles já voltaram. Então é só voltar ali e fazer de novo. Então essa aqui que é a dica, tá? É assim que é o farm. Voltem ali e matem mais dois. Façam o loot deles. Normalmente o que cai deles já é o suficiente pra fazer mais flechas, tá? Então, às vezes eles vão estar mais pra frente, mais pra trás. Mas sempre tem dois. Eu fiz várias vezes e nunca teve só um. Sempre tem dois, tá? Ó, lá tá o outro. Esparo na barriga, dá bastante dano, ó. Nossa. Ó, ela nem explodiu, ó. Então só pegar ali, já era. Muito fácil. Ó, ela já pegou fogo também. Então tá tomando mais dano. Tá, então. Bem tranquilo. Esse é o farm aí. Como eu disse, deve levar em torno de uma meia hora. Se vocês estão aí nesse nível, né? Dá bastante experiência. Ó lá. Subiu muito. Eu acho que cada dois mamutes deve dar em torno de um quarto a um quinto da barra, tá? É, acho que por aí. E aí chamamos o pássaro de novo, tá? Esse é o farm. Marquem o local. Se afastem de 120 a 130 passos. E é isso aí. Vou mostrar o finalzinho do meu farm, chegando nos 50. Fechamos essa grande saga aí. Agora vou dar uma cortadinha aqui. Ó, esse aqui é o abrigo mais perto, tá? Se vocês quiserem ir no abrigo. Pra passar o tempo. Pra pegar mais músculo de máquina. A fogueira tá ali, tá? Então eu avancei, pode ver que eu tô com 49, que vai ser a última run. E pessoal, só tenho a agradecer, tá? Por apoio que vocês deram. Fico feliz demais que tenha curtido o vídeo. A gente fez um excelente trabalho nesse vídeo aqui. Tá muito focado, muito objetivo. Já agradeço a todo mundo aí que puder. Peço, por favor, que quem platinou usando o guia, deixa um comentário ali, né? Que conseguiu pra ajudar a divulgar o vídeo, né? Que se puder se inscreva também. Eu vejo que tem pouca gente que tá olhando os vídeos e não tá se inscrevendo. Então se inscrever ajuda muito o canal. Curtir o guia, né? Pra dar um apoio no trabalho, né, pessoal? Tá? Então se inscrevam. Deixem um comentário dizendo se conseguiram platinar aí. E... Bora lá, então. Terminar esse farm aqui e chegar nos 50 aí. Nossa, faltou um risquinho. Olha ali. Acho que ia ser nesse. Então vou mais uma vez, né? Isso aí. Vou deixar mais uma tensão, então. A última voltinha, então. Acompanho na última volta. Chamar um pássaro. Marcamos ali a distância. Lembrando ali, né? Ali é o abrigo e aqui é a fogueira. Tá? Bem didático aí. Vamos fazer junto. Agora sim a última, tá? Marcador ali, 120, 130. Estamos voltando. Última mamute. Aquela emoção da platina, né? Só a gente conhece, depois de ter se esforçado muito. Que delícia, né? Então é aqui, ó. Vamos lá. Acertar esse ponto fraco aqui. E agora vai. E agora vai. Última flechada do jogo na barriguinha do mamute. Atenção. Maravilha! Nível 50. Platina. Todos os troféus. Conseguimos o troféu. Chegou o nível 50. E recebemos a platina. Um tempo recorde, hein, pessoal? Acho que deu umas 13 horas aí. Muito obrigado por tudo. Esse aí merece um like, né? Eu acho que merece sim, né? Que esforço bacana, hein? Obrigado por ter acompanhado, gente. Então segue aí o print de todos os troféus. E nos vemos no próximo guia, né, pessoal? Aquele abraço. Tchau, tchau! Tchau!